Eu tenho recebido muitas indagações de petistas se eu sou o mesmo candidato a governador pelo PT. Eu quero dizer que sim, o meu nome está à disposição do PT para ser candidato ao GDF no ano que vem. Desde o mês de abril eu apresentei à executiva do partido a minha disposição para concorrer ao governo. Eu compreendo que a melhor forma que nós temos para ajudar o Lula e para voltar a governar o Distrito Federal é ter uma candidatura petista. Como eu defendo que o PT deve ter candidatura própria ao GDF, eu estou colocando o meu nome à disposição como a companheira Érica Cocay também colocou o nome dela à disposição para concorrer ao Senado. Todos vocês me conhecem e conhecem a minha vida. Tanto na vida pessoal quanto na vida política eu sempre me pautei pela ética, pela seriedade e pelo compromisso com a justiça social. O momento do debate é agora. A militância do PT não pode ser alijada deste debate. Você pode participar buscando dialogar na sua zonal, com o seu parlamentar, com os seus amigos petistas, nos grupos de redes sociais, nos grupos de WhatsApp, dando a sua opinião. Eu quero pedir a você o apoio para primeiro defender a tese de candidatura petista para o próximo ano. E no momento seguinte, nós precisamos organizar a campanha do Lula e a campanha desta candidatura petista. Por isso, eu quero que você esteja participando conosco. E eu conto com você. Um grande abraço e viva o PT!